Muito bom dia pra você que já acordou aí com alto astral nessa véspera de feriado. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Eu sou Mariana Rocha e vou estar com você aqui ao vivo das 6 às 7 da manhã, trazendo muita informação. E eu já começo o dia com os nossos destaques de hoje. Roda aí! Motorista fica entre a vida e a morte depois de ser baleado na cabeça durante assalto na Zona Norte. É muito difícil você receber uma notícia dessa, que a pessoa sai pra trabalhar e ela não tem o direito de trabalhar porque tem uma pessoa que vai fazer o mal. Pra conter essa onda de violência, a polícia faz parceria com os motoristas dos aplicativos. Aqui no Amazonas, a maior parte dos registros envolvendo motoristas de aplicativos são roubos de dinheiro e outros pertences. Tentativa de feminicídio em Itacoatiara. Homem é preso por tentar matar a esposa. E no futebol, São Raimundo treina para a decisão da série B do Barezão contra o Amazonas Futebol Clube. O duelo é sábado no estádio da Colina. O último jogo que nós fizemos com eles perdemos e então queremos a vingança e, entre aspas, conquistar os três pontos e vencer. Muito bom dia novamente. Nós começamos esta edição do Seis Horas Notícias falando novamente sobre problema no abastecimento de energia elétrica. A má qualidade no fornecimento de energia aqui no Estado, mais uma vez, é tema de discussões na Assembleia Legislativa. As reclamações contra a Amazonas Energia não param de crescer. No plenário, denúncias feitas por moradores de todo o Estado foram apresentadas pelos parlamentares. As reclamações são muitas. Contas altas, com aumento fora do consumo padrão, constantes quedas de energia e até cobranças vindas de cartórios e não da concessionária. As queixas diárias não são apenas de quem mora na capital. 80% dos municípios do interior do Estado estão nesta situação e isso é extremamente preocupante. Se fossem municípios pontuais, nós ficaríamos até um pouco mais tranquilos porque seria mais fácil de encontrar uma solução. Mas nós temos aí quase a totalidade do interior do Estado sendo impactada por essa situação. Entre os municípios está Iranduba e Manacapuru, onde cerca de 150 mil habitantes ficaram sem energia elétrica por 10 dias em julho deste ano. E mesmo três meses após o apagão, muitas famílias continuam sendo prejudicadas, já que o sistema não foi 100% reestabelecido. Dito que vai reestabelecer, que vai normalizar, mas hoje a gente não pode ainda dizer que está 100%. Fica um bairro com energia, outro fica sem. Houve um escalonamento de onde se distribuiria energia. E mesmo depois que disseram assim, estabelecemos energia, às vezes caía, ficava duas, três horas porque queimou algum dispositivo, queimou alguma coisa. Contrariando o relato de quem sofre na pele com o fornecimento de má qualidade, o diretor-presidente da Amazonas Energia negou quase todas as denúncias apresentadas e afirmou que as quedas no fornecimento são de medidas de segurança. Acidente de trânsito, quando um carro bate no poste, um bom número de pessoas fica sem energia. Vendavais, tempestades, que são comuns aqui na nossa cidade e em todo o Estado. Quando há uma tempestade, há quedas de árvores gigantes em cima da rede, derrubam muitos cabos, muitos dos nossos postes e isso provoca desligamento. Então, principalmente, as razões principais disso são tempestades e é por questão de segurança. A Defensoria do Estado ajuizou um pedido de indenização de 58,7 milhões por danos morais coletivos contra a Amazonas Energia nesses dois municípios, de Manacapuru e Iranduba. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, se nada for ajustado, outras medidas serão tomadas. O mundo está caminhando no seu objetivo, melhorar a qualidade de vida da população. E qualidade de vida é energia. Então, se não houver uma melhora, então vamos por outros meios. Privatizada em abril, a Amazonas Energia, que agora pertence ao empresário Orsínio Oliveira, ainda não veio explicar ao público a situação da empresa, cujo serviço é considerado de má qualidade nas denúncias feitas à Assembleia. A gente espera que esse cenário possa ser mudado. Um homem foi preso, suspeito de participar de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo. Essa prisão aconteceu esta noite, na Zona Leste. Este jovem que tenta esconder o rosto ao chegar na delegacia é Dancar Gabriel Pereira Nicássio, de 24 anos. Ele foi preso na Rua 12, da segunda etapa do São José, na região leste de Manaus. A operação que resultou na prisão de um criminoso começou por volta das 7 horas da noite e só foi concluída quase duas horas depois. Com o homem, a polícia encontrou duas armas de fogo e também várias munições de diversos calibres. Com o suspeito, a polícia apreendeu este revólver calibre .38, com numeração suprimida, e esta pistola .380. O homem revelou à polícia que cuidava das armas de uma facção criminosa que atua na região norte do país. O mesmo se intitulava armeiro das facções criminosas, formou para a equipe que ele fazia a manutenção desses armamentos e posteriormente devolvia para a facção. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, no Tancredo Neves. Lá, foi constatado que Gabriel já tinha antecedente, por furto. Agora, ele também vai responder pelo porte legal de arma de fogo, de usos restrito e permitido. Ontem, os moradores do conjunto Amadeu Botelho, que fica lá na zona norte de Manaus, ganharam mais um espaço de lazer. Esse lugar fez sucesso principalmente entre as crianças. No céu, a beleza da lua dando início a mais uma noite. Na terra, crianças estreando todos os brinquedos do Breakground, antes mesmo deles serem inaugurados. A praça fica no conjunto Amadeu Botelho, no Novo Aleixo, região norte de Manaus. O local passou as últimas semanas em obras e trouxe muitas novidades à população da região, principalmente aos pequenos. O líder comunitário lembra bem como o espaço era mal aproveitado antes da revitalização. Aqui, na verdade, era uma área abandonada, né? Nós não tínhamos nada aqui, só mesmo o espaço. Já havia mais de 12 anos que não havia uma reforma aqui, uma pintura sequer. O trabalho foi resultado de uma emenda parlamentar, apresentada na Câmara Municipal pelo então vereador Wilker Barreto, hoje deputado estadual. A ação contou com a parceria de várias secretarias municipais. E aqui houve todo um trabalho da SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também da SEMIF. Mas a gestão do nosso prefeito, Arthur, é uma gestão compartilhada, integrada, onde todas as secretarias, cada uma dentro da sua atividade, acaba trazendo um pouco também para uma área como essa. A gente está fazendo esse esforço, que as famílias possam ter espaços adequados, para que a gente possa trazer elas de volta, para se conviver e se relacionarem. E nessa relação, com certeza, não vai faltar muita diversão. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social vai selecionar 48 profissionais para trabalharem aí na supervisão do Prozami. A Débora Martins é quem traz as informações para a gente, na tela dos 6 horas. Exatamente, Mariana. Os contratados vão estar trabalhando na supervisão e fiscalização das obras do Prozami para garantir a economia dos materiais que serão usados pela atual prestadora de serviço. Quem quiser participar dessa seleção, precisa realizar sua inscrição exclusivamente via internet, acessando o site da ADS a partir das 0 horas do dia 18 de novembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de novembro. Mariana. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações com as eleições municipais. Se aproximando, é hora de o eleitor correr contra o tempo para deixar a documentação em dias, né? Principalmente aqueles que ainda não fizeram o cadastro biométrico. Veja na reportagem. As próximas eleições municipais devem movimentar cerca de 2 milhões e 400 eleitores em todo o Amazonas. Mais de 135 mil pessoas ainda não fizeram o cadastramento biométrico e precisam correr contra o tempo. Estar negativo com a justiça eleitoral impede uma matrícula nas instituições de ensino público, seja no ensino médio, universitários, de cadastramento do CPF, tirar passaporte e alguns outros benefícios que o eleitor, o cidadão, acaba não tendo acesso se não tiver regular com a justiça eleitoral. Dos 62 municípios, 45 já finalizaram o processo de recadastramento. Os outros 17 ainda estão em andamento devido à logística ser complicada. Qualquer pessoa de qualquer município que esteja com uma situação irregular perante a justiça eleitoral deve comparecer a qualquer momento, desde agora até final de abril, início de maio, o prazo final da justiça eleitoral para se regularizar. Para fazer o cadastramento biométrico é muito simples. Eleitores de Manaus e de Iranduba podem até fazer agendamento pelo site do TRE, que é esse que aparece na sua tela. Agora, eleitores de outros interiores devem comparecer ao cartório da cidade, levando um documento com foto junto com o comprovante de residência. Até porque o título será um novo. Durante o serviço, a coleta de digitais é rápida. O eleitor também tira uma nova foto e assina digitalmente. Homens que irão para o primeiro alistamento devem comprovar a regularidade com o serviço militar para estar quitte com a justiça eleitoral. Olha, já estão encerrando o prazo aí, está encerrando para os aprovados do concurso da CENSA, a Secretaria Municipal de Saúde, se apresentarem com a documentação em mãos. Quem traz as informações para a gente é a repórter Gabriela Moreno. Olá, Gabi! Os 122 candidatos aprovados no programa ProMais devem comparecer até esta sexta-feira na sede da Escola de Saúde Pública de Manaus, na CENSA, na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras. O candidato deve entregar toda a documentação e assinar um termo de adesão e compromisso ao programa. O não comparecimento implicará na perda da vaga do processo seletivo. Esse programa tem duração de 24 meses e cada profissional vai receber uma bolsa de R$ 11 mil. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Gabi, pelas suas informações. Você vai ver a seguir, um homem é preso por tentar matar a própria esposa. É isso mesmo, ele atirou cinco vezes, mas os disparos falharam. A gente volta já.